Olá pessoas, ouvintes, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um FD, um debate de anime da temporada. Anime em questão é SSSS de Nasaemon. Difícil de falar esse negócio. Que é a continuação, entre aspas, ou o mesmo universo de SSSS, é Gridman. Que é um anime da temporada passada que era interessantezinha. Que tinha uma melancolia legal, uma vibe interessante mesmo no sentido de atmosfera. E alguns personagens mais interessantes mesmo. Comparado com o de Nasaemon, que o de Nasaemon é mais fraco. Eu quero falar do de Nasaemon, do Dina, pra abreviar porque é mais fácil. O anime do Dina tem uma coisa que é muito peculiar. Ele é um anime Super Sentai. Então tem monstros gigantes, kaijus, pra tudo e muito alado. Controladores de kaijus baseado em Power Ranger, Mecha, fusão, bichinho pra vender, robozinho pra vender. Super-herói com carrinho, com asa, com dragão ou algo parecido com junção, que é a fusão. É tudo bonitinho, isso é legal pra caramba, a Super Sentai não é ruim. Com kaijus aleatórios, com poderes aleatórios. Alguns protagonistas com plot, com, sei lá, profundidade, né? Tem alguns conflitos pessoais sendo resolvidos enquanto o anime vai andando. E um gancho inicial que é o nosso... Quer ver? Vou pegar aqui numa anime list que eu vou ver o nome do peão. Que é o cara principal, que é o principal que dá vazão pros outros protagonistas depois, né? Que é o inspirador da galera. Que é o Galma. Galma. O Galma é o cara que veio, reviveu, voltou no tempo, algo do gênero. Ele morreu num tempo específico, numa dimensão específica, reviveu nesse mundo. Ele começa a recrutar as pessoas pra lutar contra os kaijus. Ele dá partes dos mechas pras pessoas, pras pessoas controlarem. Depois eles fundem os mechas e lutam como um robô gigante contra os kaijus. Aí tem uma organização que veio junto também, deve ter morrido também, não sei. Pra essa dimensão. E aí tem vários nomes. Tem a Mojina, o Juga, tem o Onija. Tem, enfim, tem outros personagens aqui. Dessa trupe aí que vem atrás, entre aspas, do Galma. Vem pra mesma dimensão. Começa a invocar kaiju. Os kaijus ficam grandes. E o pessoalzinho vai lá com o Mech e bate nos kaijus. Com um poderzinho especial e tal. Por que eu tô achando esse anime divertido pelo único ângulo? Tirando a Yumi, que é uma das principais, né? A Yumi tem um plot legal, ele investiga a morte da irmã dela. O Yomog é neutro. A Tiz é legal, a Tiz é bacaninha. Ela vive com o primo dela, que é o Koyomi. O Koyomi também é legal, porque ele é um rico komori traumatizado. Sem emprego, sem pai, sem nada. Fudido pra caramba. A Tiz acompanha ele. Ela também, ela abandona a escola. Provavelmente tentou suicídio, então tem um drama ali interno nela. É um personagem bacana. Ou o Yomog é só um carinha normal, um protagonista meio sensual, que tá ali por tá. A Yumi, eu gosto, como eu falei dela, bem interessante. A personalidade dela é legal. E o Galma é só um tiozão estranho, muito excêntrico. Com algum caráter íntegro. Lutando contra kaijus. Não é por que eu tô fazendo esse vídeo. Eu acho hilário em Dinazayama Odina. Os prédios. Eles lutam. O carjú fica grande. O carjú é 10, 20 metros. Não sei. 50, 60, sei lá. 100 metros. Gigantão. Aí eles fazem o robô. Aí eles começam a lutar no meio da cidade. Eles destroem a cidade. Ninguém morre. Não tem efeito nenhum na sociedade. Prefeito, governo, não existe. Não tem mídia. Não tem drama. É simplesmente a cidade de maquete com o prédio voando. Pra cá e pra lá. A cidade, cada batalha é aniquilada. Vira farinha. E eles continuam lutando a cada episódio com carjus novos. Com poderes novos. Com o robô deles voando nos prédios. Nas casas. No sei lá o que. E o carjú voando pra lá e pra cá também. E o carjú destruindo com um raio de super poderoso o mundo inteiro. E eu acho, assim... É de uma liberdade poética fazer isso de maneira tão... Foda-se. É assim que é o mundo, entendeu? Esse é um anime. A gente vai destruir a cidade. Não faz mal. E ninguém liga. E as aulas continuam. E a vida continua. E ninguém morre. E os prédios são inabitados. É tudo maquete. E o anime, ele leva isso a sério no sentido de que ele não dá a mínima. Ele ignora esse tipo de coisa. E eu acho fantástico. No caso do progenitor desse anime. Vou passar pra vocês verem a imagem no Google. O progenitor falando do Gridman. No caso do Gridman. SSS. Gridman. Tinha peso na sociedade. As pessoas morriam. Pelo menos um pouco. Tinha algum drama. Tinha uma... Assim, a inimiga vilã central, ela tinha todo um plot, assim, de o porquê que ela era controladora de Kaju sendo manipulada. Eu não lembro direito do Gridman, mas tinha peso. Já no Daina, cara. No Dainazaemon. Essa pronúncia, né? Dainaza... Dainazanen... Nossa, mãe do céu. Dainazenon. Cara, é o gaguejo feio, né? Mas, enfim. Dainazenon. Não tem nada disso, cara. É tipo, vamos destruir a cidade de graça. Até agora, só teve personagens secundários, vilãos, bobos. Nada no cenário é sério. Tirando a Ayumi. É Ayumi, né? A Ayumi. E a Shisei e o Koyomi. O resto tudo é tipo... Vamos fazer mecas e kajus. Vamos lutar na cidade e destruir tudo. Isso é o anime. Simples assim. Ele não tá nem aí. O anime não tá nem aí pra nada. Eu só gosto desse anime exatamente por causa disso. Porque ele não tá nem aí pra nada. Ele vira as costas e fala... Foda-se. Não tem problema. Vamos destruir a cidade. Vamos fazer as coisas. Vamos fazer bicho gigante. Vamos ter lutinha. Vamos ter bicho com poder bizarro. Vamos destruir carro. Destruir casa. Destruir prédio. Vamos ter um grande robô aqui. O Daina Zenon. Comandado por várias pessoas. Com estilo. Com movimento. Com poderzinho. O robô não danifica. Não sei o que lá. Não acontece nada. Os controladores do robô também. Do Daina Zenon. São controladores de kajus. Porque sim. E ponto final. A gente treina aqui nesse cantinho da sociedade. Ninguém liga. Ninguém enche o saco. Tá voando com um avião diferenciado. Ninguém enche o saco. Tem um carro diferenciado. Andando ali no bairro. Sei lá. Treinando. Ninguém enche o saco. É um anime que não tá nem aí pra nada. Isso é ótimo. Porque é engraçado. Isso é o humor. Ele não tem humor explícito. Mas isso me faz assim. Achar assim. É porque o clima. A atmosfera fica tão nonsense. E tão nada a ver com nada a ver. Que fica interessante. Então é um anime que não dá a mínima pra nada. E é nada a ver com nada a ver. E é legal. Então. Daina Zenon. É esse tipo de anime. Ou Daina. Pra ver. Eu ia ter falado Daina tanto inteiro. Mas enfim. Daina é isso. Daina é interessante. Ele é um anime descartável. Tem uma trilha sonora. Uma host interessante ali. Bonitinha. Por causa do Super Sentai e tal. É a animação na grande coisa. Tem um charater design bonito. Os robôs são legazinhos. Os kaijus são legazinhos. E é isso. É um anime da Trigger. Pra matar o tempo. A Trigger é. Faz anime genérico. Clichê. E pra fanzinho. Pra núcleo de fanboy. Com uma facilidade absurda. E a Trigger engatou. Depois do Grindman. Essa linha aqui também. Do Daina. Do Daina Zenon. Então eles fazem esse tipo de anime. Fizeram também aquele filme. Eu nem lembro agora. Já fiz review dele. Mas enfim. É isso cara. É essa história do nosso anime. Dessa temporada. E é isso. Porque eu fiz o vídeo dele. Porque é um anime que não tá nem aí. Pra absolutamente nada. E é exatamente por isso que ele é interessante. Embora ele tenha plots densos. De personagens protagonistas. Com traumas e circunstâncias interessantes. Que podem ser desenvolvidas. No decorrer do anime. Como um plot secundário. Porque o Sentai é fazer lutinha de kaiju. E fazer poderzinho. E prédio voar pra lá e pra cá. O resto. Não sei ainda. Não sei como é que o anime vai acabar. Eu sei que é bem isso. Entendeu? É uma linha alternativa. Uma sociedade alternativa. Onde a gente jogou os monstros. Os robôs. Os kaijus. Pra aniquilar a galera. Tava sem áudio né. Nossa mãe. Agora só que eu vi que travou aqui o... O vídeo no YouTube. Então ficou sem música de fundo. É paciência. Vai ser música de fundo mesmo. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo anime. De... De... Da temporada provavelmente. Falou. Até mais.